Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o melhor, Nubank ou Banco Inter? Qual dos dois leva vantagem? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, quem leva vantagem? Nubank ou Banco Inter? Qual dos dois consegue ter um desfecho melhor na comparação? Então, vamos ver qual dos dois realmente é o melhor. Então, de um lado nós temos o Nubank, do outro lado temos o Banco Inter. Um é Fintech, o outro é Banco. A Nuconta, o Nubank, é uma conta de pagamentos. Então, na comparação que vocês vão ver na tela do vídeo agora, veja comigo a diferença de um para o outro. Os dois você precisa abrir pelo aplicativo Conta Digital. Os dois também têm uma conta corrente. Os dois não cobram tarifas de conta corrente, não têm mensalidade de tarifas. Transferências ilimitadas são gratuitas para os dois. O Inter carrega uma vantagem por ter o depósito cheque por imagem. A Nuconta não tem. Ambos podem ter depósito por boleto e por transferência. A Nuconta, quando o cliente coloca o dinheiro na conta, automaticamente começa a render. Com a queda da Selic na quarta-feira, está na casa do 7.4, aproximado o rendimento da Nuconta. Já no Banco Inter, tem diversos tipos de investimentos, como poupança, LCA, LCI, CDB, Tesouro Direto, Previdência. Agora, com a entrada do Home Broker, mais outros tipos de investimentos. Então, o Nubank, comparado ao Banco Inter, ele perde feio com os investimentos que tem o Banco Inter, que são muitos. Então, neste caso, a Nuconta também perde para o Banco Inter no quesito investimentos. Logicamente, que o cliente no Banco Inter, ele precisa escolher qual é o investimento que ele quer que comece a render juros. Na Nuconta, colocou o dinheiro ali, começa a render automaticamente essa taxa que eu falei para vocês agora, que teve a queda da Selic na quarta-feira, está na casa do 7.4 aí, ao ano, tá bom? Lógico que rende mais que a poupança, tá certo? O Nubank é um cartão de crédito. A Nuconta liberou agora para 2019 o cartão de débito. Então, os clientes que quiserem fazer saque nos caixas 24 horas da Nuconta do Nubank, vai pagar R$6,50 no cartão de débito para saque. No Banco Inter, o cliente pode sacar ilimitado em qualquer caixa 24 horas, sem pagar nenhuma taxa. Neste ponto, o Banco Inter sai na frente também. O Nubank tem duas variantes de cartões, o Gold e o Platinum, ambos da Mastercard, tá? E neste momento, somente a função crédito. Para 2019, vai ser liberada a função débito, tá ok? O Banco Inter tem as variantes Gold, Platinum e Black. Carregando o Gold sendo a entrada inicial do banco, o Platinum para ter ele R$50 mil de investimentos e o Black R$250 mil de investimentos para conseguir ter o Black do Banco Inter. No Nubank, o Gold é a entrada inicial e o Platinum, eles escolhem a dedo os clientes com perfis de ter o cartão variante Platinum do Nubank. Segundo o Noto do Nubank, eles não têm interesse em ter cartão Black no momento, que no caso seria para clientes de alta renda. Então as variantes seriam Gold, Platinum e Nubank e Gold, Platinum e Black do Inter. Então o Banco Inter, neste quesito, também sai na frente. O Banco Inter, ele tem ainda seguro de carro, seguro de casa, você pode fazer previdência, todos os investimentos que tem na plataforma do Banco Inter, que são muitos e agora com um home broker mais ainda, você pode fazer recarga de celular, pagamento de contas, transferências, depósito por boleto, cheque por imagem, cartões de crédito e débito múltiplo no mesmo cartão. O Banco Inter já está disponível no Samsung Pay por aproximação. O Nubank não tem a tecnologia ainda pelo Samsung Pay, apenas nos cartões novos do Nubank, a tecnologia contactless do cartão. Então o Banco Inter sai na frente também com essa modalidade de aproximação através do parceiro, o Samsung Pay. Programa de fidelidade. O Nubank tem um programa de fidelidade chamado He-Road e é cobrado R$19,00 por mês para o programa He-Road ou R$19,00 à vista do cartão por ano. Então todo ano é feita essa nova assinatura. A cada R$1,00 você ganha um ponto no programa He-Road e do Nubank. É um bom programa, pena que ele é cobrado, não é gratuito. Já o Banco Inter não tem nenhum programa de fidelidade seu próprio. O único que ele carrega é o Mastercard Surpreenda, que o Nubank também tem. Então nesses dois pontos eles estão empatados e o Inter perde por não ter um programa de fidelidade, mesmo sendo pago, o Nubank já tem o seu programa He-Road já montado, desenhado e ativo para os seus clientes. Então nesse ponto o Inter perde. Porém, no contexto total, o Banco Inter ganha disparadamente do Nubank, da Nuconta, dos seus produtos, desenhados dentro da sua plataforma digital, um banco mais fácil de conseguir abrir a conta. Com tudo isso que eu falei, vocês percebem muito bem que o Banco Inter realmente ganha do Nubank também nesse ponto. Então está aí a comparação entre Nubank e Banco Inter, qual é o melhor. Logicamente que o Banco Inter sai em primeiro lugar, também em comparação com a Nuconta e com o Nubank. Tá certo? Gente, vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai pessoal de Cravinhos, um grande abraço para todos vocês aí. Um pessoal de Batatais, interior de São Paulo, um grande abraço para todos vocês aí. A galera de Franca, um grande abraço para todos vocês também. O pessoal aí de Brodowski, um grande abraço para todos vocês também. O pessoal de Bebedouro, um grande abraço, a galera de Bebedouro aí. E o pessoal de Manaus e o pessoal da Bahia, Fortaleza, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!